Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A fita vai transmitir o UFC hoje? Como assistir ao UFC Jacksonville Live 24 barra 06 perdeu, a sequência do UFC. O grande vento volta neste sábado, 24 de junho, com a luta principal entre Jose Mette e Elia Topuria no peso pena em Jacksonville. O UFC, começa às 12 horas e 30 minutos de hoje, horário de Brasília, mas será gravado? Saiba como assistir ao vivo. Não tem luta pelo título no UFC hoje, mas cinco brasileiros estão no programa. Amanda Ribas, Gabriel Santos, Bruno Blindado Silva, Wellington Turman e Tabata Riquisi, o UFC será transmitido hoje? O UFC, será transmitido ao ar livre hoje? O evento de artes marciais, não está na programação da rede neste sábado, e portanto, não está disponível para exibição gratuita. Para assistir ao UFC Jacksonville, você deve ligar FIGT Paz, serviço de streaming pago. O torcedor paga R$ 29,90 por mês, ou R$ 298,90 por ano. As primeiras lutas do card preliminar, serão transmitidas gratuitamente no YouTube e Facebook do UFC Brasil. Muitas são neste sábado em Jacksonville, Flórida. O norte-americano em Mette, fica com o quinto lugar no peso pena. Aos 38 anos, é um veterano do UFC, que vai dar muito trabalho ao rival no octógono. Em sua última luta, Jôs perdeu o título interino do UFC 284 para Yair Rodrigues, por isso o confronto é tão importante. As habilidades de Mette incluem mão pesada, ataque poderoso e boa defesa. O georgiano Ilia Topuria, já é nono nesta categoria e é considerado promissor. Essa será sua primeira luta principal no octógono, e ele promete dar sol. Por que a luta de boxe e de Whindersson Nunes foi adiada para Júlio? Jornalista, especialista em reportagens sobre futebol internacional, esporte e paixão por animais. O portal DCI, é um jornal diário brasileiro fundado em São Paulo desde 1934 e publicado ininterruptamente, proporcionando ao leitor fatos e conteúdo de qualidade.